Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Uma medida que ajuda a salvar vidas. A decisão tomada pelo presidente Michel Temer de envolver a Força Aérea Brasileira no transporte de órgãos ajudou a aumentar o número de transplantes no país. Nós vamos conversar mais uma vez com o repórter Ney Pereira, que tem os detalhes sobre esse assunto. Olá, Ney. Boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Olha, Roberto, a Central Nacional de Transplantes transportou 330 órgãos, 818 tecidos e outros 606 itens para transplantes nos primeiros três meses deste ano. Esses números representam 88,5% de todos os órgãos transportados no Brasil e foram levados de graça de um ponto a outro do país por aviões da aviação civil comercial. A operação é possível graças a um termo de cooperação entre o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Ministério da Saúde, Aeronáutica, Empresas Comerciais de Aviação, além de empresas de instituições públicas e privadas. A Central funciona desde 2001, mas foi a partir de 2011, com a assinatura desse termo, que o transporte aéreo ganhou eficiência, agilidade e segurança. São cinco empresas aéreas que aderiram a esse termo. Latam, Avianca, Gol, Azul e Passaredo. Essas empresas oferecem o transporte de graça dos órgãos e também da equipe. Já a Força Aérea Brasileira fez o transporte de 69 órgãos no primeiro trimestre deste ano. A maior parte são coração e fígado. Isso porque o coração tem um tempo menor de retirada e transplante em relação a outros órgãos. Ele tem que ser transplantado em até quatro horas. A FAB é acionada somente quando não existem voos comerciais para atender uma emergência. Volto com você, Roberto. Muito bom, Ney. Obrigado pelas informações. Brasil assina acordos de cooperação com a Guiana nas áreas de exploração de petróleo, serviços aéreos, infraestrutura e recursos hídricos. O ministro das Relações Exteriores do Brasil e o da Guiana estiveram reunidos nesta quarta-feira aqui em Brasília. O encontro do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, com o vice-presidente e chanceler da Guiana, Carl Grenadier, foi pela manhã no Palácio do Itamaraty. Da reunião, também participou o ministro de Infraestrutura da Guiana, David Peterson. Foram assinados acordos bilaterais de cooperação e entendimentos em várias áreas. Na agricultura, foram feitos acordos de cooperação para análise de riscos de pragas e certificação de sementes. Na infraestrutura, os dois países têm interesse no projeto de pavimentação de uma rodovia em território guianense que liga os estados de Roraima e Amazonas à capital da Guiana, Jorgental. Para o ministro Aloysio Nunes, uma importante obra é que vai incrementar o comércio. É um projeto de pavimentação de uma rodovia, Leten, Linden, um trecho de 420 quilômetros no território da Guiana. É uma rodovia que vai se ligar a um porto de águas profundas e que vai ser muito importante para o desenvolvimento, não apenas da Guiana, mas também do Brasil, especialmente da região norte do Brasil, os estados do Amazonas, o estado de Roraima. Facilitando o acesso da nossa produção, das nossas exportações ao mercado norte-americano e ao mercado caribenho, assim como a importação de bens e serviços da Guiana. Em 2016, o intercâmbio comercial entre os dois países somou quase 32 bilhões de dólares e o Brasil vendeu mais para a Guiana do que comprou. Durante a visita, também foram assinados acordos nas áreas de exploração de petróleo e de serviços aéreos entre os dois países. A pedido da Guiana, o Brasil vai iniciar projeto de perfuração de poços artesianos naquele país, em áreas que enfrentam secas prolongadas. O ministro explicou que a ação será em conjunto com o Ministério da Defesa e outras instituições brasileiras. Esta edição termina aqui. Para rever as reportagens, basta acessar o nosso canal no YouTube. Toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho